Essa questão do roteador Dual Band, ele trabalha ali com as duas frequências, o que isso pode agregar de diferente? Como que funciona a interferência dos roteadores um no outro? Como eu já expliquei num vídeo anterior também, o 2.4 ele tem uma distância maior, ele abrange maior distância, com isso ele sofre mais interferência. E o 5.8 não, ele tem uma distância menor. Então ele não vai pegar o sinal cheio em 2.3 quartos, ele vai pegar com um risquinho no teu celular, o 2.4 já pode pegar cheio. Então com isso o 5.8 ele é mais concentrado, porém funciona perfeitamente. É, numa área limitada, tem maior velocidade nessa área limitada. E o detalhe do 5.8 como equipamentos são recentes, não é a gente está falando de pouco tempo ainda? Que foi lançado esse equipamento, hoje ele sofre menos interferência, né? Quando há uma conexão 5.8. Só que a tendência vai ser normal isso. Vai, está todo mundo migrando, as velocidades de internet estão acima do comum aí, que é 50, 100, 200 mega. Necessariamente precisa de um roteador desse daí, mas vai chegar um ponto que ele vai ficar igual ao 2.4. Isso a gente, antigamente na Via Rádio a gente passou por essa situação aí, que o 2.4 era uma maravilha, uma maravilha, começou vários provedores a utilizar, e daí a gente, opa, veio a tecnologia 5.8 para o sistema de rádio outdoor, né? Eu estou falando fora, externo, né? Ah, beleza, uma maravilha, uma maravilha, começou vários provedores também, gerou o tal da interferência. Então, isso vai acontecer agora, vai chegar nesse ponto que os clientes depois vão sofrer com 5.8 até inventar outro tipo de tecnologia ou outro tipo de banda de frequência, de passagem de tráfego. E tem local que a gente pegou e fez o inverso. Foi tirado 5.8 e a gente usou 2.4. 5.8 e o 2.4 resolveu o problema, porque naquela região não tinha... que hoje ainda tem antenas que passam 6, 150 MB tranquilamente no 2.4. Então, a gente fez enlaces em 2.4 para fugir da interferência.